Fala molecada, chegando com mais um experimento do Geração Gamer E se vocês curtem chutões, vão amar esse experimento Já fizemos no PES 2021 e conseguimos isolar a bola Dá um confere se você não assistiu, agora é a vez do FIFA 22 O objetivo pra quem não tá ligado é pegar a bola e chutar com a maior força possível Tentando ultrapassar os limites do estádio A arquibancada em si, até a bola cair lá de fora do estádio Lá no estacionamento ou até mesmo na rua Se você acha que a gente consegue ou que não, fique até o final desse experimento Mas aproveite pra dar aquela moral pro GG Fortalece a massa, explode o botão do like Se inscreve se é novo no canal, seja muito bem-vindo Ative o sininho das notificações E me siga no Instagram, tem o link na descrição do meu canal secundário também De foot, cara, assim como o principal Só que com uma pegada bem diferente Dá um confere lá e hashtag partiu Aí mano, já estamos aqui em um amistoso Eu tô escolhendo o time do Wolverhampton Aí tu me pergunta, mas por que Wolverhampton? É porque tem um tal de Adama Traoré É um chute muito forte que pode ser o chute dele Que vai nos dar essa chance Várias opções de estádio Vamos no primeiro, né cara? Se eu não me engano é o estádio aí do Wolverhampton E vamos deixar no nível iniciante Que é pra máquina não atrapalhar os nossos chutes Além disso tudo, é claro que vamos usar a artimanha De aumentar a velocidade do chute em 100% E velocidade de passe também, claro A gente pode chutar ou tentar dar lançamento Pra ultrapassar a arquibancada Aqui no treinamento já dá pra ter um aquecimento, né? Mandar ela longe Analisando o estádio, cara Dá pra ver que tem alguns trechos Onde não tem arquibancada E a gente pode tentar atingir a bola O porém, mano Que esses trechos onde não tem arquibancada A distância pro fim do estádio é muito grande Aparentemente é grande, né? Tem algumas esquinas aí na beirada do escanteio Que pode ser o nosso esquema de conseguir o chute Bora lá tentar Então vamos dar saída de início Vamos usar essa câmera aí Eu deixei o passe também muito rápido Vocês viram, né? O cara vai um veneno Mas com essa câmera a gente não vai enxergar nada, né? Então vamos deixar ela um pouco ou bem mais distante Pra tentar isolar E já dei o primeiro chute Ah, não adiantou em nada, hein, cara? O ângulo que a gente chutou A bola tinha uma arquibancada gigante aqui E a hora que a dama mandou Ela parou ali Não, ela ia seguir, né? Que eu parei o vídeo Vamos lá, dama Vamos lá, dama Preparou, mandou E bora ver Caraca, moleque Saca só Batemos ela Batemos ela Lá na arquibancada Ela foi lá e voltou Na hora do chute Bateu no vidro que tem ali E não atingimos a beirada, ó Tem que ser um pouco mais pra esse ângulo Pra tentar atingir aquele corredor E de repente ela ultrapassar Aquele muro amarelo Pra gente ver o que vai acontecer Se esse estádio não for bom É claro que vamos usar outro No experimento Ah, é uma coisa que deu pra perceber, véi Saca só A bola ia isolada na torcida Na hora a câmera e o jogo, né? O FIFA 22 coloca a imagem pra cima do Gandula Que tá aqui atrás, ó Esse Gandula E ó, ele já tá com a bola Saca só Ela ia bater ali Bateu Voltou na mão do Gandula E o Gandula joga a bola pro campo É muito maneiro, cara Isso tinha que ter no FIFA No PES, aliás E no eFootball, é claro Vamos acelerar agora, cara Correndo, correndo, correndo Soltou a bomba Agora acertou, véi Agora acertou Vamos ver no replay Onde essa bola do Adama foi E tá aí a torcida, mano Aparentemente pegou lá na galera Um painel ali Na hora do chute Ah, bateu no painel, cara Bateu no painel E voltou lá na mão do Gandula Assim como fez naquele chute Se liga só Muito espaço ali Nas beiradas de escanteio Mais de resto ali no meio E também atrás dos gols É impossível, né? É um paredão gigante É agora, molecada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Dama Chegou, chegou Até o limite Bateu com muita raiva Muita força Ali é muito aberto A bola ia... Ah, mano Não deu tempo dela sair no estádio Já focou lá no bandeirinha, ó A câmera tira A bola ia bater naquele vidro também, né? Não ia dar a gente ainda A bola não ia ultrapassar as dimensões do estádio Terceiro estádio pra tentarmos E novamente é um estádio Onde as dimensões ali da beirada do escanteio São completamente expostas pro chute Agora eu acho que não tem como errar, cara Tem algum muro ali no fundo Mas acredito que a gente consegue chutar acima desse muro Antes da câmera focar no Gandula E tirar a visão da bola ali Vamos tentar primeiro na nossa defesa Que eu acho que é o lugar mais exposto ali E é, mano E é Então acelera Solta Ah, véi Não deu Tem que chegar chutando com raiva E não dando carrinho Vem chegando Vem chegando Acha espaço Vai, vai, vai Balão Poderia ter chegado um pouco mais Mas eu acho que dá pra ver Se liga como está aberto ali Vamos deixar a câmera por enquanto Na velocidade normal E olha aí o chute Ah, véi Nossa Foi lá na arquibancada Foi na arquibancada Vamos ver de perto Antes da câmera mudar Ah, lá na arquibancada E depois volta no Gandula Mais força, mais força Agora sim, véi Mirando certinho ali É nesse foco Olha só, olha só Ah, véi Foi lá no Foi lá naquele paredão, véi Naquela torre ali, ó Se liga Foi na direção da torre Nessa câmera Dá pra ver de boa De boaça Bem perto Caramba, véi Não dá, mano Na moral Olha aí Foi pra bater E já focou ali no Gandula Só te digo uma coisa Se não der certo Nesse estádio Não vai dar certo Em nenhum outro Olha como ele é exposto, mano Um estádio bem modesto E a arquibancada Não é tão longa Pelo menos na imagem, né O grande problema Que a gente tem, cara É a distância Do estádio Do gramado, aliás Pra arquibancada É uma distância longa E talvez não dê tempo Da câmera jogar a bola Filmar a bola Até ela voltar Está na mão do Gandula De início eu vou chutar Como sempre Aqui na beirada do campo E vamos ver Até o limite Até o limite A bola foi E olha só Agora que apareceu A imagem do Gandula Com a bola Mano, olha como é aberto Nessa câmera A gente vê todos os espaços E aparentemente Atrás do gol Eu posso chutar Até em linha reta Ou como eu fiz agora Chutar inclinado Eu acredito Aí o Adama Preparando Chegando Chutando Vai sair Mano Foi lá naquela torre É brincadeira É brincadeira Bola ali no Gandula Mas se liga lá em cima Lá em cima A bola está continuando lá E ela cai Mano Ela cai O Gandula pega a outra Mas a outra bola cai E aparentemente Ela cai fora Ela cai fora Não Cai na arquibancada ainda Com o pé no pé Adamão Adamão da massa Vamos botar a câmera nele Para a gente não perder A bola de vista Vamos ver Vamos ver Vamos ver Chuta 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 Ele chutou Vamos continuar olhando Fora do estádio Fora do estádio Viram mano Vamos voltar ao replay Só Se liga Olha a trajetória da bola ali Fora do estádio Meu irmão Fora do estádio E vamos agora Botar na câmera Na bola Ela muda para a Gandula Mas talvez Dá tempo Da gente ver Onde ela bateu Ela vem do Adama A gente viu na câmera dele A câmera dele A gente viu que ultrapassou Mas aqui ela foca na Gandula Antes de chegar Mas saca mano Saca Ó Já está em cima do muro aqui ó Já está em cima moleque Passamos Jogamos ela lá no quintal da vizinha Lá naquele prédio Olha lá Caiu lá no estádio Caiu lá fora do estádio Então conseguimos Mas aparentemente Não teve uma animação diferente Poderia ter os caras aí Da arquibancada Olhando lá para trás Se você então Curtiu o experimento Conseguindo aí Mais uma vez Cara Façanha Chuta a bola Para fora do estádio E deixe o seu like Não custa nada Tamo junto E até a próxima CIRMA